Você se lembra daquela época do League of Legends que não existia tier nas ranqueadas? Tipo, ninguém era prata, você lembra disso? Ou pelo menos você sabia disso caso você ainda não jogasse? E o Blue e o Red, lembra que eles tinham uns minhãozinhos ali do lado deles? E a Jungle? Não tinha cronômetro da Jungle no jogo. E quando você ia jogar, você tinha que brigar com a galera ali do chat pra decidir em qual lane cada um ia. Vocês lembram disso? Pois é, não é? League of Legends mudou muito ao longo dos anos e eu assisti todos os meus vídeos sobre o jogo desde 2013, sim. Eu assisti todos pra relembrar todas as mudanças que a gente teve ao longo dos anos. E claro, muita coisa deixa saudade, mas vou falar, viu, a gente sofria nesse jogo. Acho que a coisa que mais me chocou, não sei se vocês lembram disso, mas lá no começo, quando você entrava na seleção de campeão e alguém ficava afk, caía durante a seleção de campeão, o jogo escolhia um campeão qualquer pra aquela pessoa e a partida continuava como se nada tivesse acontecido. Isso mudou só no patch 3.5 em março de 2013. E aí sim, se a pessoa não tava online nem pra escolher campeão, o negócio não acabava e a gente voltava tudo pro lobby. Mas antes disso, era com esse tipo de coisa que a gente tinha que conviver, entendeu? Outra coisa muito louca da seleção de campeão, que eu tenho certeza que ninguém tem saudade, é que você não escolhia a rota que você ia antes de entrar na seleção de campeão. Ou seja, todo mundo era jogado ali e era um deus nos acudando no chat pra ver quem escrevia primeiro, que é a bot, que é a mid, que é a top, que é a jungle, entendeu? Era uma loucura, mesmo porque às vezes você falava o bot, sei lá, e vinha o cara falando não, eu falei primeiro, aí ficava puta de uma treta, os dois escolheram o bot, os dois se enfiavam na bot lane e ficavam o jogo inteiro brigando pra ver quem que tinha direito de ser o ADC lá na bot lane, entendeu? Eu lembro até que muita gente, eu acho que fazia isso também, colocava no Ctrl V, dava Ctrl C, Ctrl V na lane que queria, porque da Ctrl V, são só duas teclas, escrever mid, jungle, sup, top, são três, então você já economizava um tempo ali e tinha mais chance de ser a pessoa mais rápida do chat pra escolher a sua lane. Cara, era tipo muito primitivo, né? A primeira tentativa da Riot de botar uma ordem nessa bagunça toda foi com o formador de equipes que apareceu pela primeira vez em março de 2014, mas ele era um pouco diferente, porque não só você escolhia que posição você queria jogar, você também escolhia qual campeão você queria jogar. Eu lembro que na época as filas eram bem longas nesse formador de equipes e não era muito fácil conseguir jogar por ele. A fila do jeito que a gente tem hoje, que você escolhe rota primária e secundária, entrou no jogo só em janeiro de 2016, mas naquela época, não sei se vocês lembram, eram só seis bans, três bans pra cada equipe e os bans eram feitos sempre pelos últimos três jogadores da lista ali da seleção de campeão. Os dez bans, como a gente tem hoje, cinco bans pra cada lado, entrou só no patch 7.11 em junho de 2017. Isso gerou muita controvérsia na época, porque muita gente reclamou que na verdade a gente podia acabar tendo menos bans do que antes, porque quando eram só três bans pra cada equipe, era garantido que iam ser bans diferentes, então sempre iam ser banidos seis campeões por partida. Quando entrou esse esquema de dez bans, são cinco bans pra cada lado, mas que pode se repetir, muita gente ficou com medo de repetir demais e a gente acabar tendo só cinco bans por partida, entendeu? E outro problema também é que como o ban antes era feito no meio da seleção de campeão, você conseguia quebrar a estratégia do adversário. Você via ali um campeão que ele tinha escolhido e falava, hum, esse campeão vai muito bem com fulano, vamos banir fulano. E aí com os bans do jeito que é hoje, que você faz antes de qualquer pessoa selecionar qualquer coisa, não dá mais pra quebrar a estratégia do inimigo, né? Mas é isso aí, gente, tamo aí sobrevivendo. E as ranqueadas, vocês lembram ou sabiam que lá no começo não tinha ranking, então, tipo, ninguém era bronze, ninguém era prata, olha só que coisa maravilhosa, né? Todo mundo era meio que colocado em uma listona e tinha um número que era o seu elo, foi daí que veio o elo, né, que a gente ainda usa hoje. Eu lembro que quanto maior o elo, era melhor, e se você via alguém que tava chegando perto dos 2 mil, você fala, nossa, esse cara, esse cara manda bem. Os tiers, do jeito que a gente conhece hoje, foram implementados no patch 3.1 em fevereiro de 2013, mas você deve ter percebido aí que tão faltando alguns tiers que a gente tem hoje, né? O tier mestre foi implementado no patch 4.15 em agosto de 2014, e os tiers ferro e grão mestre chegaram na temporada de 2019. O rework de Summoner's Rift eu tenho certeza que todo mundo lembra, porque provavelmente é uma das mudanças mais óbvias que o League of Legends teve ao longo dos anos, e ele entrou no jogo no final de 2014, na pré-temporada de 2015, mas o primeiro indício que a gente teve da existência desse rework foi em março de 2014, quando uma galera ficou cavucando ali os arquivos do PBE, e descobriram algumas skins que na época a gente não sabia do que seriam, mas que hoje a gente sabe que são do mapa atual do Summoner's Rift. A Riot revelou oficialmente o remake do mapa no dia 9 de junho de 2014, e além dele ter mudado o visual, as cores, a jungle, teve uma coisa também que ele mudou que eu não lembrava, que foi o ângulo de visão, o ângulo de visão do mapa antigo era um pouquinho diferente do mapa novo, e eu vendo meus vídeos lá da época, eu e algumas pessoas reclamamos que a gente tava errando muita habilidade no Summoner's Rift novo. Vocês lembram se vocês precisaram dessa adaptação aí pra voltar a acertar habilidades no mapa novo? Não que eu esteja acertando muitas habilidades no mapa novo, mas né... MAPO CASO. E tem uma coisa que eu critiquei quando foi anunciado, e hoje eu uso tanto, não imagino minha vida sem ele, que eu me sinto até mal de ter criticado, que é o cronômetro da jungle. Sim, até o patch 4.12 em julho de 2014, nós não tínhamos cronômetro da jungle dentro do jogo. Pois é. O que os jungles faziam quando o jungle era bom, né? Então assim, por exemplo, ele matou o dragão com 10 minutos, aí ele sabia quanto tempo levava pro próximo dragão nascer, que eu já não sei mais, porque né, tô refém ali do cronômetro, mas aí ele já, sei lá, 5 minutos, vamos supor, aí ele já botava ali no chat, ó, 15 minutos de dragão, e aí todo mundo tinha que ficar de olho ali no tempo do jogo pra saber quando que ia nascer o próximo dragão, entendeu? Era assim que o negócio funcionava. Muita gente usava o programa de terceiros que tinha essa função de cronômetro da jungle, o Curse Voice era um deles, mas a Riot não aprovava o uso desses softwares, tanto que o Curse Voice depois de um tempo até tirou esses recursos e ficou só com o chat de voz mesmo. E falando em chat de voz, a funcionalidade dentro do League of Legends chegou só em março de 2018, e pra quem acompanhava o League of Legends há bastante tempo, isso foi muito impressionante, porque a Riot sempre foi totalmente e absolutamente contra chat de voz. A primeira vez que eles demonstraram tá mudando de ideia em relação a isso foi em 2016, então levou um tempinho aí entre mudar de ideia e implementar de fato a ferramenta. A jungle foi com certeza a área de Summerless Rift que mais mudou ao longo dos anos, mas ninguém mudou na jungle tanto quanto o dragão. Sim, o dragão, porque lá atrás ele era um dragão só, e ele servia só pra te dar dinheiro, bastante dinheiro. Mas era só dinheiro, era praticamente uma bolsona de dinheiro. A primeira mudança grande nele veio no começo da temporada de 2015, que aí cada abate que você dava no dragão tinha um efeito diferente, era sequencial. Então o primeiro abate bloqueava dano, o segundo abate dava mais armadura e resistência mágica, o terceiro dava velocidade de movimento, etc. Os dragões elementais, como a gente conhece hoje, chegaram em abril de 2016, numa atualização de meio de temporada. As sentinelas do League of Legends também eram completamente diferentes. Pra começar, a sentinela de controle ainda não existia, e ela se chamava Pink. Bom, na verdade, não é Pink o nome dela, mas todo mundo chamava de Pink. Eu nem sei qual é o nome daquelas... Mas é Pink. Pink, tá de boa. Você podia comprar sentinelas normais na loja, e não tinha limite de sentinela. Não tinha. Se você quisesse colocar 50 sentinelas no mapa, você colocava 50 sentinelas no mapa. Eu já vi isso acontecer. Não 50, mas muitas. Pode parecer que era uma coisa boa, mas sabe qual era o problema? O coitado do suporte tinha que colocar todas as sentinelas sozinhas e ajudava ele. Ele podia colocar quantas fossem necessárias. Você acha que o super poderoso ADC ia gastar dinheiro dele com a sentinela pra ajudar o suporte? Não ia. Não ajudava. E uma coisa delícia que a gente tinha no jogo, gente, era delícia mesmo. Quem jogava, quem jogava sabe. A gente tinha um item, era um consumível, na verdade, que chamava Elixir do Oráculo, ou só Oráculo pros íntimos. Esse item, você tomava a poçãozinha e você ficava com o tipo, o efeito do amuleto vermelho, sabe, que te segue e vai detectando, era aquilo. Só que por tempo indeterminado. Ele ficava ali até você morrer. Então assim, gente, jogar contra timo não era nada. Depois eles fizeram algumas alterações no item e ao invés de acabar quando você morria, ele passou a ter tempo pré-determinado, 4 ou 5 minutos, dependendo aí do patch. E aí, finalmente, em novembro de 2013, na pré-temporada 4, o item foi removido da loja e na temporada 4 foi quando entraram os amuletos. Então era isso, gente. Antes da temporada 4, se você quisesse ter visão, você tinha era que comprar. Nem sempre a gente teve esse monte de modo rotativo de jogo no League of Legends. Isso foi implementado pela primeira vez em abril de 2016. Antes disso, só tinham 4 modos de jogo e metade deles já não estão mais entre nós. O primeiro a ser removido foi o Dominion, que era jogado no mapa Crystal Skirt, que saiu do jogo no dia 26 de fevereiro de 2016. Ó, vou confessar pra vocês que eu nunca entrei numa partida de Dominion. E o outro que nos deixou foi Twisted Treeline, o clássico 3x3, que só tinha 6 pessoas que jogavam pra poder, né, fechar uma partida inteira. O modo de jogo que, ó, eu vou confessar, eu zoei ele por toda a sua existência. Zoei, zoei mesmo. Zoei mesmo. Não tenho vergonha, não. Ele foi removido agora, dia 20 de novembro de 2019. O Proving Grounds, que é o, vamos dizer assim, o antecessor do Arã, foi reformulado pra ser Rolinha Biz e pra ser o Arã do jeito que a gente conhece hoje. Então não era exatamente igual lá na época, mas não dá pra falar que o modo foi removido, porque ainda tá lá, só que reformulado. Outra coisa que era completamente diferente era o sistema de runas, que na verdade não era só runa, era runa e talentos. Os talentos é mais próximo do que a gente tem hoje de runa, mas assim, próximo, bem longe ainda. Tinham três árvores de talentos, é pra você colocar habilidades e tal. E as runas eram páginas de runa que você tinha que comprar essas páginas. Você tinha que comprar as runazinhas pra montar aí a sua build de runas. E só os talentos podiam ser editados na tela de seleção de campeão. As runas não podiam. O sistema de runas que a gente conhece hoje foi apresentado pela Riot no final de 2017, sob o nome de Runas Reforjadas. E tem tantas outras coisas que eu queria falar aqui nesse vídeo. Por exemplo, o sistema de honra, que não tinha nada a ver com o que era hoje. Na verdade, o sistema de honra era só um botãozinho, igual o reportaço, que era de honra. Você podia, inclusive, honrar adversários. Coisas que eu tô esperando a Riot colocar no jogo até hoje, porque ela falou na época da honra nova que ia ter um jeito. Ou a criação Hextech, que nem existia a criação Hextech, não tinha chave, não tinha baú, não tinha nada dessas histórias. Ou, por exemplo, o IP. Lembra dos Influence Points, que era uma moeda em game? E que depois foram fundidos com as essências azuis. Agora a gente só tem essência azul, RP e essência laranja. Cara, bons tempos de Influence Points, hein? Mas se eu fosse falar de tudo isso em detalhes, o vídeo ia ficar gigante. Então eu escolhi só aquelas coisas que me chamaram mais atenção. Mas e você? O que você lembra do League of Legends do passado? Talvez aquela passiva da Anne, que ficava escondida do inimigo, ele só sabia quando já tava ali na hora de dar na cara dele? Saudades. Ou talvez um item sufocamento ígneo, que deixava a Ary mais capeta do que ela é? Conta pra mim aqui nos comentários. E você que é novo no League of Legends, tinha alguma dessas coisas que você não sabia como era no passado? Conta aqui pra mim também. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, também de compartilhar com seus amigos, e de se inscrever aqui no canal, porque agora vocês já sabem, tem vídeo pelo menos toda semana. Eu sou a Kika, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!